Converso com o Tenente do Corpo de Bombeiros Militar, Leandro Figueiredo Gomes. Tenente, bom dia. Como vai funcionar a campanha? Bom dia, Leidiane. Bom dia, ouvintes do Jornal de Vanguarda. O Corpo de Bombeiros Militar lança, nesse mês de março, a Operação Alerta Verde. É uma operação que tem como objetivo a prevenção de incêndios em lotes vagos. Através de vistorias, nossos militares orientam os proprietários sobre a importância da limpeza dos lotes, sobretudo nesse momento em que termina o período chuvoso, que propiciou o crescimento da vegetação durante todo o verão. E qual a importância do apoio da população nessa campanha? Boa parte desse tipo de incêndio é provocado de forma intencional. Com o apoio da população, atuando preventivamente na limpeza dos terrenos e denunciando o depósito de lixo e lotes sem a devida limpeza, podemos reduzir o número dessas ocorrências. A população mineira pode ser a maior aliada do Corpo de Bombeiros nesse esforço de reduzir os incêndios e primar pela segurança dos moradores e a qualidade do ar que respiramos. E quantas ocorrências de incêndio foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar no ano passado? Somente no ano de 2015, o Corpo de Bombeiros Militar atendeu 5.433 ocorrências relacionadas a incêndios em lotes vagos. Em 2020, esse número foi de 8.601. houve um aumento de 58% desse tipo de ocorrência nesse período. Se analisarmos os números apenas do interior do estado, no mesmo período o aumento é superior a 83%. Em 2020, em todo o estado, de todas as ocorrências relacionadas a incêndio em vegetação, 41% foram em lotes vagos. Agora, para finalizar, o senhor pode deixar um convite para a população, para os nossos ouvintes, para cooperarem com a campanha? Convidamos toda a população a auxiliar o Corpo de Bombeiros nessa ação. A limpeza dos lotes e terrenos nesse período é fundamental para a redução dos incêndios no período mais crítico. Se avistar terrenos com vegetação acumulada, avise as prefeituras. E lembramos, em qualquer emergência, ligue 193. Esse número salva vidas. Esse foi o tenente Leandro Figueiredo Gomes, do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Repórter Leide Anne Soares. Legenda Adriana Zanotto